Vamos agora para o sul de Minas. Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente entre dois carros na rodovia MG 050, em Itaú de Minas. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu quando o condutor de um Honda Civic tentou desviar de um cachorro que estava atravessando a pista. Neste momento, ele perdeu o controle do carro, rodou, invadiu a contramão e bateu na lateral de um Gol que seguia no sentido oposto. Com a batida, o motorista do Gol também perdeu o controle do seu veículo e caiu em uma ribanceira à margem da rodovia. Duas pessoas foram resgatadas pelo SAMU em estado grave. Outras duas, apenas com ferimentos leves, também receberam atendimento médico. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa de Passos.